Agora vamos conversar com dois parceiros do Conexão Itajubá, o diretor do blog Dinheirama, do projeto Dinheirama, guru das finanças na internet, meu amigo Conrado Navarro, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia Alex, bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama, é um prazer estar de volta. E eu converso também com ele, que é mais do que um anjo, é um arcanjo, meu amigo Alex Arcanjo, diretor da People, em inglês e informática. Alex, é um prazer te receber aqui. Obrigado Otávio, satisfação novamente. Aliás, os dois sempre que vêm aqui, vêm com excelentes projetos, agora os dois juntos é coisa assim de outro mundo, que a gente pode esperar, então nós vamos falar com dois vencedores sobre o encontro de vencedores. Eu começo com o Conrado, Conrado, como é que nasceu essa ideia, o que é esse encontro de vencedores e como é que nasceu essa ideia? Legal, tá, vamos lá. Primeiro, a gente está tentando trazer para a cidade um pouquinho do que a cidade já pediu há algum tempo, que é um pouco do que a gente gosta de falar, sobre o que a gente gosta de falar, que principalmente educação financeira e um pouco sobre liderança, trabalho, que é a área que o Alex desenvolve muito bem. Então, sempre que a gente encontrava as pessoas, elas comentavam, poxa, por que a gente não faz um ciclo de palestras em Itajubá que possam ser revertidas para a comunidade, então alguma coisa que fosse gratuito, que as pessoas pudessem participar sem ter que necessariamente pagar ou que a gente tenha que trazer alguém de fora para fazer isso, sendo que nós temos pessoas competentes para isso aqui. E nós nos conhecemos e temos interesses comuns, quer dizer, a gente gosta de ler bastante sobre os assuntos, eu e o Alex, a gente se encontra semanalmente para discutir sobre esses temas que a gente gosta, finanças pessoais, educação financeira, desenvolvimento pessoal, trabalho, liderança, quer dizer, a gente tem um costume de falar bastante sobre esses assuntos e a gente queria trazer isso para a população de Itajubá, mas ao mesmo tempo contribuindo com a cidade. Então, o Encontro de Vencedores, ele é um ciclo de palestras, são duas palestras, uma minha e outra do Alex, palestras bem descontraídas, num ambiente bem gostoso e saudável para a gente discutir esses assuntos e que a inscrição, ele é, na verdade, um pacote de fraldas, quer dizer, para a gente reverter para o asilo, para o lar da providência. Então, a gente quer fazer o evento realmente para atrair a cidade, poder contribuir com uma instituição da cidade e ao mesmo tempo fazer o que as pessoas nos pediram, que é abordar os assuntos que a gente gosta de uma forma mais abrangente, colocando a população para participar. O Conrado, o tema da sua palestra é? Educação financeira, um estilo de vida. Então, é tudo aquilo que a gente fala bastante aqui, com algumas coisinhas a mais, claro, muitos detalhes interessantes, algumas coisas sobre o Brasil, como é que ele está hoje e, principalmente, sugestões, dicas, ferramentas para as pessoas ficarem de bem com a sua grana e colocarem as contas de dia. Então, tem que falar isso porque a gente desperta o interesse das pessoas e o objetivo é esse, é botar o assunto como uma coisa natural e fazer as pessoas entenderem que grana é bom e, se a gente aprender a lidar com isso, fica melhor ainda. É verdade, é verdade. E aí, Alex, essa ideia vai dar rock? Com certeza, vai dar samba, rock, o que você quiser. Tema da tua palestra? Vai ser satisfação pessoal através do trabalho. Na verdade, eu vou abordar alguns desafios que, comumente, temos ouvido dos clientes, até a pedido deles, para falar sobre esses desafios da carreira que as pessoas têm enfrentado hoje. Eu vou dar um exemplo de uma das coisas que eu vou abordar nessa palestra. É muito comum hoje, eu acredito que até já falamos sobre isso em outras entrevistas aqui, é muito comum as pessoas focalizarem hoje nas suas fraquezas. Inclusive, uma das perguntas de entrevistas de trabalho hoje, uma delas é qual é a sua principal fraqueza? Então, ainda tem aquele foco no que você precisa melhorar, em vez de focalizar naquilo que você tem de tão forte, de modo que a sua fraqueza seja irrelevante. Então, nós vamos falar sobre como você focalizar a sua carreira naquilo que realmente é bom, para você aprimorar isso e se tornar cada vez mais brilhante, cada vez mais significativo o seu trabalho, dando uma contribuição ímpar. E, dessa forma, você vai ser muito mais feliz, bem-sucedido e, consequentemente, vai receber mais recursos financeiros. consequentemente. Pois é, é esse o link que vocês encontraram, Alex? Eu faço a pergunta a você. Para que ambos se juntassem os esforços para realizar esse encontro? Exatamente. Tanto para mim quanto para o Conrado, a gente sabe que qualidade de vida é um conjunto de fatores. Entre eles está você ser autossuficiente, ter seus recursos financeiros para ser feliz, e você ser bem-sucedido também naquilo que você faz. Quer dizer, você pode até ganhar dinheiro, mas não ser feliz no seu projeto de vida. Então, casar isso vai ser realmente uma das coisas que nós vamos falar lá, tanto o Conrado quanto eu, para encontrar esse balanceamento aí na carreira, com as suas finanças, de modo que você seja feliz e possa dar uma contribuição aí na sociedade. Aliás, depois eu vou lançar outro desafio para você. Aliás, lanço logo para os dois, né? Para vocês voltarem juntos aqui, para a gente falar exatamente sobre esse ponto de equilíbrio que é dificílimo de encontrar, que é você ser feliz ganhando dinheiro. Ou seja, você encontrar um meio de subsistência, ganhar seu dinheiro no seu trabalho, mas de maneira que você seja feliz. Porque eu acho que parte do sofrimento do ser humano, parte dessas discórdias, desses conflitos que existem em todo o mundo, não é só no Brasil, é exatamente o fato do indivíduo fazer aquele trabalho massificado, aquele trabalho que não o satisfaz internamente. Não é isso, Conrado? Tem que tomar muito cuidado aí, Otávio, porque quando você encontra pessoas que pensam assim, você percebe que elas estão usando, trabalhando a questão financeira como um fim. E ela não pode ser o fim, ela tem que ser um meio. Então você, se pensa em fazer algo, porque aquele algo vai lhe pagar bem, você inverteu a equação da qualidade de vida. Você está pensando primeiro em ter retorno financeiro, para depois querer avaliar como é que você vai equilibrar isso com o que você gosta, com família, com outros aspectos. Então, o que a gente vai tentar fazer nesse encontro é mostrar que qualidade de vida não é algo tão utópico quanto muitas pessoas pensam. Você pode encontrar satisfação em coisas menores, em coisas pequenas, mas que podem trazer esse prazer no dia a dia. Então, o Alex vai abordar isso na questão profissional. E eu vou abordar isso na questão financeira. Quer dizer, as pessoas têm um conceito de riqueza que muitas vezes está associado com muito dinheiro, e muitas vezes a riqueza é algo mais factível, mais simples de atingir do que propriamente uma coisa utópica de ter um, dois, três, cinco, dez milhões de reais. Quer dizer, então tomar muito cuidado com essa avaliação. Eu acho que se a gente colocar o dinheiro primeiro, ele vira o fim. E se ele vira o fim, a gente acaba fazendo muita coisa que depois a gente se arrepende. Então tem que tomar cuidado com essa equação. E a gente vai tentar abordar isso nessas palestras, nesse final de semana. Se ele faz o dinheiro ao fim, pode ser até o fim da saúde dele. Com certeza. Muitas pessoas têm muito dinheiro, mas são infelizes. Isso aí é uma realidade, Otávio. E por outro lado, você tem muitas pessoas que equilibram a sua vida de uma forma mais inteligente e conseguem usufruir e aproveitar daquilo que constroem, daquilo que conquistam, e consequentemente têm um padrão de vida compatível com a qualidade de vida que ela quer ter. Nada mais, nada menos. Quer dizer, então acho que esse é o grande ponto. A gente precisa aprender a valorizar isso. Ô Conrado, nós estamos num tempo, ô Alex, também, nós estamos num tempo de, vamos dizer assim, de conscientização do povo brasileiro em relação a todas essas coisas que têm acontecido, e entre elas a péssima, não digo nem má, a péssima utilização de dinheiro público. O povo parece que, como você está dizendo, que o gigante despertou. Até a seleção brasileira despertou, né? Mas o povo despertou para essa realidade. Como, na sua leitura, você principalmente que trata com o dinheiro, ô Conrado, na sua leitura, o povo brasileiro vai começar a ficar mais atento com essa questão de dinheiro, e com o seu próprio dinheiro também? Tomara. Eu acho que o recado está aí. A gente não está concordando com a maneira com que a nossa classe política nos representa, e principalmente com os recursos que ela administra, e como eles estão empregados. Então, isso mostra que a gente entende que as prioridades estão invertidas. Ou seja, nós estamos gastando como país em coisas absolutamente desnecessárias, frente a coisas que são mais urgentes e prementes, que não estão sendo endereçadas. Então, se a população tem essa percepção, isso é ótimo, porque ela está percebendo que há uma palavra importantíssima dentro desse cenário, que é prioridade. Dentro de casa é a mesma coisa. Quer dizer, eu não posso me endividar para comprar um carro quando a minha prioridade é sanar uma dívida, ou ter um problema financeiro que eu preciso resolver antes de tomar aquela decisão. Então, a gente está falando basicamente de definição e respeito de prioridades. O Brasil percebeu isso, a gente quer trazer isso para a realidade das famílias, das pessoas. Então, o momento é perfeito para um evento como esse. As pessoas querem mais educação, querem mais acesso à informação, e a gente está tentando trazer o nosso conhecimento, colocar à disposição da cidade num evento gratuito. Quer dizer, o evento tem essa inscrição que é uma fralda, a gente vai explicar melhor, o Alex vai explicar um pouquinho melhor, mas que é para reverter para a comunidade. Quer dizer, a ideia não é que as pessoas tenham que pagar para assistir o evento, mas que elas contribuam com a cidade e ao mesmo tempo possam aprender e compartilhar suas experiências. Então, a gente quer aproveitar o momento para justamente fazer um pouco dessa transformação acontecer aqui na cidade. Antes de entrarmos nas inscrições, o Conrado, o público-alvo. O público-alvo são todas as pessoas interessadas em educação financeira, em satisfação profissional, em sucesso profissional. A gente vai fazer uma coisa bem abrangente e a gente quer que a população de Itajubá participe, porque a gente entende que a mensagem é para todos. Então, cuidar do dinheiro e ser feliz onde você trabalha ou fazendo o que você gosta são coisas que todas as pessoas têm direito. Então, a gente quer que a cidade inteira se interesse e possa participar. O Alex, e agora? Vamos às inscrições. Como fazê-las? É de maneira simples, viu, Otávio? Basta ligar lá na People, no 3622-8140. Vou repetir. 3622-8140. 35. Código 35, exatamente. As nossas colaboradoras estão lá aguardando por esses telefonemas. Ou então, quem às vezes está no trabalho, está numa loja e só pode ter acesso à internet, pode mandar um e-mail para itajubá.com.br. Beleza. Agora, essas inscrições, como o Conrado colocou, é um fardo? Exatamente. Seria para... É um fardo? Qual é a quantidade? É um pacote de fralda geriátrica. Exatamente. Para ser revertido para o... O Lar da Providência. Exatamente. As pessoas têm prazo para inscrição? Sim, nós estamos colocando até no máximo quinta-feira. Quinta-feira. Então, vamos dizer quando vai ser o evento. Vai ser sábado, dia 6. Sábado, dia 6, aonde? No Hotel Embaixador. No Hotel Embaixador. Exatamente. Muito chique, hein? É, chique. Poxa vida. Conrado é que ele não faz evento. Agora... Coitado de mim, olha só. A culpa é minha, tá vendo? Isso é porque o encontro é para a cidade aproveitar. Então, sábado, das 8 ao meio-dia, no Hotel Embaixador, vai ter coffee break, um negócio muito bacana. Temos o apoio da Unimed, Itajubá. Então, é importante a gente citar o nome da Unimed também, que tem apoiado a organização do evento. É uma primeira experiência, então a gente quer que a cidade realmente participe, porque nós estamos expostos a trazer mais colegas que fazem palestras, a fazer mais eventos desse tipo no segundo semestre, beneficiando outras instituições da cidade. Então, começamos com o Lar da Providência, mas a ideia é que a gente possa beneficiar também outras instituições, creches, enfim, outros lugares, escolas que precisam de alguma coisa. Então, a nossa ideia é que Itajubá possa se reunir num evento em que a gente possa falar sobre grana e sobre sucesso profissional e sobre cuidados com o trabalho. Alex, as fraldas são entregues aonde? Lá no Hotel Embaixador ou lá na Pipa? De preferência na escola. Nós estamos dizendo que a pessoa faça a inscrição e leve lá. Na Pipa. Mas se porventura, como você falou, às vezes tem uma pessoa que está numa cidade vizinha, aqui em Delphi Moreira, Pirango Sul, Maria da Fé, não vai ser um inconveniente não a pessoa entregá-la. Desde que faça a inscrição... É, ligar ou mandar um e-mail para a gente ter o controle e saber mais ou menos quantas pessoas... Até quinta-feira. Isso. Chegando no sábado lá com a fala debaixo do braço, pode? Se tiver vaga lá, porque as vagas são limitadas. Inclusive, isso aí está no folder, no Facebook, nas distribuições que nós estamos fazendo. Pois é, mais informações aonde, então? Pela Pipa. 3622-8144. Mas em Facebook você falou que tem. Facebook também. Na página da Pipa. Na página da... Pipa Itajubá. Pipa Itajubá. Lá no Facebook vai achar. Bom, sucesso, né? Sucesso. Tamo junto, como sempre, né, Conrado? E vamos torcer para que as pessoas abracem essa ideia, né? Mais do que... Uma ideia mais do que genial. Aliás, vindo de vocês, de cada um já é boa. Imagina os dois juntos. Espetacular. Parabenizo por essa iniciativa. E, Tomana, que dê certo. É, a gente quer que as pessoas valorizem os talentos de Itajubá. A gente sempre fala isso aqui. Você é um grande defensor disso no seu programa. Então, não vamos esperar ter que chamar ninguém de fora para falar sobre esses assuntos, sendo que nós temos pessoas aqui dispostas a fazer isso num evento beneficente que tem essa característica de colaborar com a cidade. Então, faça a inscrição. 3622-8140. Participem do evento sábado, das 8h ao meio-dia. Esse sábado, dia 6 de julho, das 8h ao meio-dia, no Hotel Embaixador. E a gente vai fazer as duas palestras por lá. A gente que agradece aqui o seu espaço e ficamos à disposição. É isso aí. Alex, obrigado por ter vindo. Obrigado, Otávio. Um abraço. Sucesso, Conrado. Valeu. Valeu. Um abraço. Conversei aqui com os empreendedores e divulgadores, coordenadores do Encontro de Vencedores, o primeiro de muitos encontros de vencedores que teremos aqui, que é o Conrado Navarro, diretor do Dinheirama, escritor. O livro vem aí. Semana que vem é lançamento, 11 de julho. Ah, é? É. Opa. A gente volta aqui. Pode ficar tranquilo. É bom mesmo. Escritor de sucesso, Conrado Navarro, e meu amigo, que é mais do que um anjo, é um arcanjo. Alex Arcanjo, diretor da People Inglês e Informática. Encontro de Vencedores. Sabadão, das 8h ao meio-dia, no Hotel Embaixador, 35 3622 81 40. Faça a sua inscrição.